canal DJ apresenta Vem Pra Pista produção e apresentação DJ Tom Hopkins oferecimento canal DJ TH Gens e R Maze Estúdios Começou o programa Vem Pra Pista muito boa noite a todos esse é o seu canal DJ o som que você vê na direção o Delzinho e também oferecimento de R Maze Estúdios você continua aí é claro continua no nosso chat sempre sempre e hoje temos o convidado especial DJ Rogerinho da Overnight vai estar contando um pouquinho da sua história tocando música boa o Delzinho tem alguma coisa pra falar pra galera do chat aí o que você tem que falar pra essa galeninha boa bom dando uma boa noite pra toda a galera que tá conectada aí vamos lá curtir mais um programa Vem Pra Pista hoje com o Rogerinho da Overnight muita música legal muita atração e continue conosco aí tá bom? legal hoje tem brinde hoje vamos ver aqui vamos ver um maleiro aqui como é que tá se vai ter brinde vamos ver tá certo vamos ver de repente a gente sorteia no final do programa legal ok então aumenta o som começou o programa Vem Pra Pista e a gente vai começar com essa música muito bacana que é mais uma releitura né do Adansky lembra do Adansky e do Cio 1990 com a música killer esse é o canal DJ o som que você vê o programa Vem Pra Pista 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 So we can't stop the bleeding Solitary brother, is there still a part of you that wants to live? Solitary sister, is there still a part of you that wants to kill? Solitary brother, is there still a part of you that wants to live? Solitary sister, is there still a part of you that wants to kill? If we try and live your life the way you want them Yeah! Solitary brother, is there still a part of you that wants to kill? Solitary brother, is there still a part of you that wants to kill? Solitary brother, solitary brother, solitary brother Solitary brother, is there still a part of you that wants to live? Solitary sister, is there still a part of you that wants to kill? Solitary brother, is there still a part of you that wants to live? Solitary sister, is there still a part of you that wants to kill? Solitary brother, is there still a part of you you are A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 It is another baby She's gone to work with her all that she wants It is another baby She's a little lonely life 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 All that she wants is another baby She's gone tomorrow All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's a little lonely life All that she wants is another baby All that she wants is another baby Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Vem pra pista E aí 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!